Música Este aqui que é o posto de saúde que foi assaltado pelos elementos Eles chegaram aqui nesta rua, como se observa aqui, nas imagens do Ítalo Matheus aqui É uma rua bastante movimentada, né? E todos os dias aqui, essa rua sempre é bastante movimentada Principalmente pela parte da manhã, durante os atendimentos aqui E eles chegaram, portanto, aqui, aqui na frente, neste portão, exatamente Pararam uma moto bem aqui e entraram por este portão aqui Daqui eles foram até a parte de dentro, você pode acompanhar aqui comigo Depois que a dupla entrou aqui na parte já interna, portanto, do posto de saúde Eles caminharam por aqui Daqui eles vieram, portanto, até este fundo aqui, bastante escondido Não tinha quase ninguém aqui, apenas os funcionários A informação é de que tinha apenas um paciente E todos os funcionários ainda estavam aqui trabalhando Como um dia normal, como um dia normal, né? Que é de costume, portanto, aqui neste posto Que é sempre muito tranquilo, né? Vale lembrar que o vigia daqui, ele está de férias E por isso não houve uma informação assim por parte do vigia logo Que teria, então, portanto, criminosos aí na frente Até porque eles também estavam fora de suspeitas Eles entraram por esta porta que estava aberta no momento, né? Agora há pouco aqui foi trancado As pessoas ainda estão ali fora, só que a gente não pode mostrá-los, né? E eu nem pedi que abrisse, deixasse fechado assim mesmo Enfim, aqui eles entraram e abordaram Abordaram, portanto, as pessoas aqui dentro E foi daqui de dentro que começou, portanto, a pressão por parte dos criminosos E pedindo pertences Eles invadiram a unidade por trás, né? Dois elementos de aparentemente novos, né? E de capacetes Aí renderam a minha trabalho no Bolsa Família E saíram fazendo o cato dentro da unidade, né? Tomando celular, cordão, né? Atrás de dinheiro, perguntando quem é Com certeza, correndo atrás de dinheiro lá dentro mesmo, né? Fizeram o corre lá dentro, carregaram tudo E agora a gente está aqui, fazer o boletim de ocorrência, né? Minha está assustada aí Muito nervosa mesmo A gente estava de arma caseira, né? Pelo menos, aparentemente, não ameaçaram ninguém Mas elas estão com medo, né? Porque afinal de contas, a gente trabalha numa área de risco ali, né? No momento, né? Eu fiquei muito nervosa E ainda estou até agora Porque, primeiramente, eles abordaram a minha filha De seis anos Tomaram celular que estava com ela E saíram na minha direção Porque eu estava no outro banco, conversando com a paciente E aí, eu fiz gesto de sair Ele disse que não era para eu sair Porque eles iam me atirar Mas, mesmo assim, eu saí na direção lá da recepção E avisei as minhas colegas Muito nervosa, eu cheguei e fiquei lá, né? Aí, eu falei baixinho Assalto, assalto Aí, quando eu falei, aí as meninas se desesperaram Começaram a gritar Aí, foi a hora que eles chegaram E já foi pedindo as coisas para elas Os pertenços delas E eu estou nervosa, né? Porque a gente trabalha tanto para conseguir as coisas da gente Estar no trabalho da gente sem ter uma segurança E, num momento desse, a gente fica muito triste E correndo risco até de perder a vida da gente também Nunca tinha passado por isso Tem pouco tempo que eu trabalho lá na unidade E é a primeira vez que eu passo por um momento muito triste Muito desesperador Porque levaram meus pertences Como aconteceu com minha amiga Levaram também os pertences dela E eles foram muito audaciosos mesmo, entendeu? É... Estavam armados E foram para cima da... Tinha criança na unidade, entendeu? Foram para cima das crianças E se aproveitaram porque não tinha... Só tinham mulheres lá no arquivo, entendeu? Chegaram lá mesmo Pedindo as coisas E levando tudo, entendeu? Muito audaciosos eles são Eles chegaram já pedindo Passa a passo os pertences Pedindo bolsa É... Quem tinha joias na mão Já foi logo tirando dano para ele Ele com a arma o tempo todo na cabeça das pessoas, entendeu? E depois só se retiraram Amontaram na moto e saíram Estavam usando apenas uma arma Eu vi apenas uma arma Um deles armado Os dois estavam de jaleco preto De capacete vermelho E numa pop preta, se eu não me engano As vítimas não quiseram mostrar o rosto É até correto Até porque para manter a integridade física de cada um Que aqui estiveram O momento foi de medo Foi de pavor e de susto Relatando também que o vigia deste posto de saúde Está de férias Saiu ontem de férias Mas mesmo que tivesse Vale lembrar que qualquer tipo de reação Seria inconselhável, né? Não é bom que se aconselhe É uma reação de assalto Esse criminoso que estava aqui Ele estava em posse dele De uma arma caseira E essa arma foi colocada na cabeça das pessoas aqui Foi realmente um momento de pavor E medo vivido por eles E relatados nessas conversas Que vocês acabaram de ouvir As vítimas, portanto, ficaram abaladas Foram levados pertences deles Celulares, cordões, enfim Então o posto de saúde é este aqui E a gente relata Não há câmera de segurança Por isso dificulta Portanto, a identificação da moto Embora as vítimas disseram que eles estavam em uma moto pop Preta Estavam vestidos de preto também De escuro E aqui eles conseguiram roubar este posto de saúde E as pessoas Diversas foram as vítimas aqui Que foram colocadas para dentro E lá eles foram abordados de forma severa De forma agressiva Por parte dos criminosos Os criminosos continuam foragidos E a polícia continua, portanto, no encalço A polícia civil também já buscou informações Para identificá-los É bem provável que logo, logo Eles estarão, portanto, em poder da polícia militar E da polícia civil Para se entreguem à justiça